Brasil Flash V Internacional, diretamente de Salvador, da Bahia, especificamente do Nordeste de Amaralina. Falei certo, gente? Ok. Qualquer coisa me corrija. Aqui viemos cobrir o Carnaval de Salvador, convidado pela Prefeitura, e não poderíamos deixar de passar aqui, nesse grupo, nesse projeto, com a Bales, que é de um grande amigo meu, de uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã dele, Marivaldo, que não está aqui hoje, já está nos Estados Unidos, mas já deixou tudo prontinho com a Fernanda, Cássia e Bira, aqui, que vão explicar para vocês todo esse projeto. Bom, é um prazer ter vocês aqui com a gente, que a gente, alguns dos meninos já estiveram na Suíça, né? Já tiveram o prazer de estar lá com vocês também. Mas, falando rapidamente do projeto, o Carnaval surgiu há quatro anos, a gente fez aniversário agora em janeiro, a partir da ideia de Marivaldo, que é músico, foi nascido e criado aqui no Nordeste de Amaralina, mora em Nova York, faz parte do show Stomp, que alguns já conhecem. Só isso? Só? Simplesmente? Um grupo que ninguém conhece no mundo? Continua? Não, então. E a ideia, né, começou vindo para o Brasil, a gente vindo passar férias aqui, e vendo a necessidade, não só a necessidade, mas a vontade de fazer, de participar, de oferecer à comunidade alguma coisa a mais, né? De dividir, na verdade, com a comunidade, coisas que ele aprendeu lá fora, e teve a oportunidade de trabalhar, e trabalha ainda hoje com vários artistas. Então, a ideia foi essa. Aí começou de um arrastão, aí de um arrastão já virou um projeto cultural, que todo ano a gente tem aula de segunda a sexta aqui, e desenvolve, tem os professores, tem Cássia, que faz parte da parte pedagógica também, tem Deca, que segurando com os meninos aí, organiza tudo. Então, o projeto existe com a colaboração de todo mundo, e a ideia realmente é abrir oportunidades, abrir portas, é disciplina, é mostrar que com disciplina, com, como é que se diz, com garra, fazendo a coisa certa, você tem, tem sim oportunidade, tem condições de chegar onde chegou, Marivaldo, por exemplo, não deixa de ser um exemplo para todo mundo aqui, que começou como todos aqui, e hoje, graças a Deus, conseguiu, né, ter uma estabilidade, um reconhecimento. Passando a parte pedagógica, essa responsabilidade da inclusão, de tirar, de repente, uma criança que não tem o que fazer, ou que não está indo à escola, e de repente, através do projeto, colocar consciência nela, que só a cultura, só a leitura, a disciplina vai poder botar ela num certo lugar na sociedade, quer dizer, vai livrar ela de tanto sofrimento que a sociedade nos oferece. Fala aí. Então, o pilar do coabales, né, é a arte, né, porque a gente acredita que a arte é, ela entra como um instrumento de transformação na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então, assim como aconteceu com o Marivaldo, pode acontecer com qualquer um desses aqui. veio de comunidades carentes, e através da arte ele se transformou, e hoje ele é o que é, né, uma pessoa bem sucedida, e que, como disse Fernanda, que veio trazer de volta. Então, assim, a arte e a cultura tem que ser valorizada dentro da comunidade, né, trazendo para dentro do coabales o que vem deles. Na verdade, a gente não está trazendo muita coisa de fora, a não ser, assim, as técnicas, do estompe, mas é muito deles, é o talento deles, é o que eles gostam de fazer, né, na verdade é a vontade, é o espírito da cultura, é a cultura do Nordeste que a gente quer botar em evidência, até para tirar esse estigmatismo de que o Nordeste é um local de violência, e que não é só isso, acho que violência está, no Nordeste está em qualquer bairro de rico aqui, né, em Salvador, no Brasil ou no mundo. Então, assim, no Nordeste tem cultura, tem uma coisa muito dele, esse espírito de querer fazer a música, a criatividade que tem dentro desse bairro do Nordeste de Amaralina, é isso que a gente está aproveitando, e trazendo para o coabales também. O mérito é deles, né, Marivaldo foi apenas uma pessoa que veio fomentar isso, mas o mérito, eu sempre digo, que são dos meninos, né, é o talento, é a vontade, é a boa vontade, é o amor com que eles fazem isso. Então, é isso que a gente tem que aproveitar, né, a cultura e botar para frente e botar para caminhar. Só uma perguntinha e resume, como é que os pais veem, os pais desse, aqui, desse bairro, veem esse projeto? Bom, nós temos os pais como grandes parceiros nossos. Eles estão colados, eles estão sempre ajudando, eles estão sempre procurando saber, né, se a gente está precisando, porque eu, na verdade eu acho, né, não sou pai, mas a gente pode chamar um desses pais aí, a gente está vendo como a evolução pessoal de cada criança, de cada jovem desse. E não é só isso também, assim, no caso, o Coabales, como é aberto a todo, né, toda a comunidade, temos pais que participam também das aulas, os pais de Marmalha faz a aula de violão, então isso é muito legal, assim, de você ter um pai junto, e quando a gente faz arrastão, quando a gente faz desfile, os pais vão junto, acompanham, tocam, enfim, se divertem. Quer falar um pouquinho? Temos um pai aqui de um dos mascotes do Coabales, tem apenas três anos, né? Três anos, então. Boa tarde, João. Boa, João Paulo, eu sempre digo que ele era feliz, muito feliz, mas depois que ele entrou para o Coabales, a felicidade dele triplicou. Ele realmente hoje é um menino extremamente feliz e devo tudo isso ao Coabales, a Marivaldo e a toda a organização do grupo. Estou extremamente feliz com ele e com todo o grupo. Obrigado pela participação. Jéssica, fala aí um pouquinho da satisfação do teu filho estar participando desse grupo. É maravilhoso a disciplina, a educação dele, ele se transformou, ele é mais feliz, ele ama o Coabales, é outra criança, vai para a escola feliz, chega mãe, o Coabales, o outro Coabales, quer tocar em todos os instrumentos, desenvolveu bastante, Douglas. Tem três anos também. Obrigadão pela participação. Agora, Bira, mete o pau aí. Quem é disciplinado, quem gosta de ensaiar, quem não gosta, quem é morcego, a gente fala morcego, é o cara que fica enganando para não fazer as coisas. Aqui tem de tudo um pouquinho, mas graças a Deus eu tenho tido muita sorte de trabalhar com esses meninos, porque a gente aqui não só ensina a percussão. A gente faz um trabalho com esses meninos também de resgate da sua cultura e alguns desses meninos aqui, não, quase todos esses meninos aqui já tem um talento, já tem nato. Na verdade, o trabalho que eu faço aqui é nada mais nada menos que é lapidar eles. Aqui se ensina a dar bom dia desde quando você entra aqui no espaço. Aqui a gente ensina que eles têm que dar uma bênção para os pais, que têm que ter o cuidado com o outro. Aqui tem esse ensinamento também. E fora disso, a gente faz a pesquisa musical com esses instrumentos alternativos, que são as latas que a gente usa, com os baldes, com esses bastões. E a gente faz uma pesquisa de timbres e a partir daí isso vira um ritmo. Do ritmo já se torna um espetáculo de performance. Nós temos aqui um bailarino no grupo também, tem gente que dança aqui. Aqui tem bailarino, aqui tem ator, aqui tem tudo. Então a gente utiliza esse mecanismo para transformar tudo isso em uma só arte. Isso que é o mais importante aqui. Obrigadão. Alberto, eu peço que você se aproxime com a câmera aqui. Meu nome é Thiago e o cobala isso para mim é quando? Meu nome é Janderson, a arte. Meu nome é Vitor, brilha. Meu nome é Yuri, amorosamente. Meu nome é Alana, logo. É. Tiziane, show. Marcos, pura vida. Yuri, cobales é o som. Henrique, cobales é tudo. Johnny Lucas, cobales é arte. Fabrício, cobales é volume. Meu nome é Felipe, cobales é cultura. Cobales é lazer, meu nome é Priscila. Meu nome é Ivan Marlos Santos, cobales é lindo para mim. Meu nome é Lucas, gosto do cobales. Meu nome é Ronald, cobales é lindo. Meu nome é João, cobales é tudo. Meu nome é Nayana, cobales é bom. Meu nome é Jolo, trabalho da cultura. Meu nome é David, cobales é lindo. Vamos no pequenininho. Você já falou? É, é isso aí. Vai, João. Vai, quer, quer, quer. Bem, no... No Quem Sabe Faz Ao Vivo é o seguinte. Primeiro eu vou pedir um para fazer, um ou dois para fazer uma capela. Prêmio. Prêmio. Mistura de ritmo. Bluquem Bahia. Acompanhando pela menina da sua alegria. O samba reggae bate forte no seu coração. O hip hop, swinga, negão. Beleza negra assim. Lida de acompanhar. Sou mais de 20 anos de samba reggae. Porque parar o movimento é forte. Tu com tudo, conobré. É. Samba reggae, hip hop com axé. Mistura de raça de cor. Valeu, gente. E agora, a percussão, vocês vão entrar em ação. Também, quem sabe, fazer ao vivo. E, como sempre, movimento tem que fazer parte de todo esse teatro. O Lucas vai fazer um solo para a gente. Vocês mandam ver na percussão. Dão o show de vocês aí. que vai direitinho para Zurique, para Suíça, para toda a Europa, Ásia, Estados Unidos. Diretamente dessa comunidade, desse projeto maravilhoso de inclusão com a Bales para Brasil. Flash V. Muito obrigado a vocês. Reverência.